Eu avalio qual é a direita e qual é a esquerda que eu pedi. Qual é a minha direita? Qual é a minha direita? É esta. E a moça? Certo. E agora eu quero ver. Eu estou por lá. Siga. Vamos lá. Arriba. Abarro. Direito. Ai, ai, ai. Que eu estou com o meu palco, vocês viram. É chave para a direita. A senhora disse. A sua direita é ali. Este é o meu palco de direita. É o meu palco de direita. E é a amarela de nada, porque nós já estamos cantando o amarelo. Bora, a minha direita é esta. A moça é esta. Então, bora. Vamos nos arriba. Abarro. Direita. Esquerda. Vamos nos arriba. Abarro. Direita. Esquerda. Vamos nos arriba. Abarro. Direita. Esquerda. E agora stop. E agora nós vamos fazer três vezes. E a última vez vai ser tudo a gritar abraço e abraçar isso a quem vocês quiserem. o primeiro. O segundo. Um, dois, três. Vámonos a agir! Abarro. Direita. Esquerda. Vámonos a agir! Abarro. Direita. Esquerda, extremamente. Vámonos a agir! Abarro. Direita. Abraço. É amor, é amor, é amor É amor, é amor, é amor